Música Olha, nós estamos bem cientes do nosso compromisso para o campeonato e sabemos que ainda temos um ponto, é muito pouco para a nossa ambição mas o Espírito Grupo está excelente, está muito bom, muito bom mesmo a gente sabe que é o início ainda, vai acontecer muita coisa durante o campeonato e a gente acredita muito nisso e o nosso grupo é muito bom, o nosso balneário é muito bom e tenho certeza que a mudança vai ser logo Como eu disse, o Espírito é muito bom, é top e a nossa semana de trabalho tem sido igual, tem sido muito boa mesmo muita dedicação, a gente sabe que nós vamos dar a volta por cima então queremos já que seja nesse próximo jogo Nós já assumimos esse compromisso da subida, tanto fora do nosso estádio como dentro internamente, então vai ser com muita dedicação A gente sabe que a segunda liga é muito competitiva e nós sabemos que temos que dar mais para poder conquistar esses três pontos e continuar sonhando com a subida É lógico que na nossa casa nós temos que fazer, mandar o nosso mando de campo a nossa casa, os nossos adeptos e vamos entrar com muita vontade, com muito querer muita dedicação para que seja já no domingo a nossa primeira vitória Eu acho que não, acho que não A nossa pré-época foi muito boa com todos os jogadores Alternamos também agora no início do campeonato alguns jogadores e todos que entraram, entraram muito bem, ajudaram muito Então nós temos a convicção que quem entrar vai dar a conta do recado A referência vem de duas vitórias, a última agora em casa por 3x1, se eu não me engano Tenho certeza que eles vão vir para cá para jogar e tentar pontuar Sabemos que contra nós as equipes têm uma motivação maior E acho que eles vão vir para mostrar aquilo que eles têm feito nesses últimos dois jogos Mas como eu disse, nós estamos em casa e vamos fazer de tudo para já ser a primeira vitória nossa no campeonato Tchau, tchau